Olá, boa noite! Esses são os destaques do Redação TV desta sexta-feira, 11 de agosto. Começa a 51ª edição do Festival de Cinema de Gramado e nós vamos trazer todas as informações ao vivo direto da Serra Gaúcha. No dia do estudante, nossa reportagem foi conhecer a realidade e os desafios dos alunos de duas escolas da capital. Com o Dia dos Pais chegando, a rotina de quem se dedica ao cuidado de filhos que necessitam de atenção especial. E claro, tem as atrações da Agenda Cultural para o final de semana. A gente abre o Redação TVE com a movimentação na Serra, pois começou hoje o Festival de Cinema de Gramado. A nossa equipe já está por lá para acompanhar também essa agitação típica desse primeiro dia desse festival, que já tem 51 anos, melhor dizendo, de história e que continua trazendo novidades, artistas de todo o país e da América Latina, além, claro, dos lançamentos mais quentes da Sétima Arte. A Patrícia Salvadori está acompanhando os preparativos e vai nos contar agora toda a agitação que ela deve estar encontrando por lá. Boa noite, Pathy. Boa noite, Fê. Boa noite para todo mundo que está acompanhando o Redação TVE. Sim, 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 já estamos a postos aqui no Palácio dos Festivais, aqui em Gramado, para mais uma edição do Festival de Cinema de Gramado, edição de número 51. A abertura oficial do evento é amanhã. E esse ano, evidentemente, como qualquer festival desse grande porte, tem filmes de muitos gêneros. A gente já viu algumas sinopses, está tudo muito bem interessante. Mas não quer dizer que a véspera não seja bem movimentada. Aliás, vocês estão vendo aí, o cinegrafista Beto Azevedo já mostrou para vocês o movimento aqui da Rua Coberta. Hoje, véspera, é dedicado ao EducaVídeo. O EducaVídeo é um projeto aqui de Gramado que fala de cinema nas escolas o ano inteiro. E a gente está aqui com a professora do EducaVídeo, justamente a Thaís Martins, que vai falar para a gente como é que foi desenvolvido, como é que esse projeto, Thaís, tem sido desenvolvido durante o ano e evoluído ano a ano. Então, a cada ano o EducaVídeo tenta realmente melhorar suas produções, se consolidar como um produtor de cinema estudantil aqui em Gramado. E esse ano não foi diferente. Então, os alunos que entraram no projeto nesse ano já começaram produzindo e vão exibir os curtas nessa noite tão especial. Eles estão aqui prontinhos para entrar depois da nossa entrevista. Vai todo mundo adentrar aqui. E o que é que vão ver? Vão ser alguns filmes? O que é que se pode esperar? Tem linguagens diferentes? Então, esse ano a gente vai apresentar dez curtas-metragens. E aí a gente vai ter entre drama, suspense, terror, um pouco de comédia também. Porque cada aluno tem um gosto diferente, né? As turmas se organizam de uma maneira diferente. Então, a gente vai ter várias produções bem interessantes. E é desafiador fazer cinema na escola? Porque a gente esbarra muitas vezes em recurso, em capacitação, a parte técnica e envolver a multidisciplinaridade também. Como é que é para ti? Exatamente, né? O cinema, ele proporciona que a gente trabalhe diversos assuntos, né? E que a gente desenvolva habilidades diferentes. Mas realmente a questão dos recursos, a gente sempre está correndo atrás. E justamente por ser algo que a cada ano vai melhorando, né? Equipamentos, enfim. Toda essa parte a gente está sempre tendo que buscar apoio e recursos novos para ter uma produção de qualidade. Bem, mas o importante é a criatividade, né? Eu estou aqui também com a Thais e a Catarina, que são duas alunas do EducaVídeo. Meninas, e aí para vocês, como é que foi esse ano? Vocês desenvolveram cinema? O que é que vocês acham disso? Bom, para mim é meu primeiro ano no EducaVídeo, né? Porque o EducaVídeo, ele é um projeto do sétimo aos nonos anos, né? E eu entrei no sétimo esse ano, porém ano passado eu já sabia da existência do EducaVídeo e já era muito legal. Inclusive vim ver os curtas, né? Ano passado. E esse ano eu fiquei muito entusiasmada para fazer o EducaVídeo. E eu acho que é tipo um projeto maravilhoso, principalmente para as crianças que têm o sonho de ser atores e atrizes quando crescer. E participar de vários processos da realização também para a Thais e a Cinta. Sim, eu estou há nove anos no EducaVídeo, então para mim tem um significado muito grande. Tanto que eu permaneço todo esse tempo. Eu já fiz de tudo, já atuei, já roteirizei, já dirigi. Então para mim é muito importante o EducaVídeo, eu amo muito estar aqui. E eu também espero que muitas pessoas tenham a oportunidade de vir aqui e aprender tudo o que a gente aprende. Porque é de uma forma maravilhosa, com uma educação maravilhosa que os professores dão para a gente sobre o cinema. E é muito, muito legal. Espero que todos que puderem possam participar. Vocês viram só, a gente não está falando do cinema de amanhã, dos cineastas de amanhã, a gente está falando do cinema de hoje. Que coisa bem bacana, né? A professora já foi, já está conduzindo aí o pessoal, está todo mundo esperando aqui para entrar. Thais, pode falar mais um pouquinho com a gente? Sei que está todo mundo muito ansioso aqui, porque sete da noite em ponto aqui começa, né? E a gente tem esse ano também a madrinha Letícia Collin, que é essa atriz, que é uma grande atriz conhecida, né? Como é que ela vai recepcionar esses afiliados? Então, a gente está ansiosos também, né? Para a presença dela. Normalmente o padrinho e a madrinha participam da noite e depois a gente tem um encontro durante a semana para ela poder contar a trajetória, né? Inspirar os nossos alunos que tem muitos que querem seguir na carreira de atriz, né? Então, ela vai conversar conosco durante a semana. E aí é sempre um momento muito especial de troca, eles fazem muitas perguntas, ela conta sobre como é realmente trabalhar com isso. Então, a gente está bem ansiosos por isso. Muito bom, muito obrigada. Podem aí voltar aí para os afazeres de vocês, eu volto para os meus aqui, sucesso. Divirtam-se muito, aproveitem muito, né? Imagina, estamos aí. Então, tá bem, Fê. Agora eu volto contigo aí, daqui a pouquinho eu volto com mais um pouquinho de novidade aqui do 51º Festival de Cinema de Gramado. Tchau! Que maravilha, né? A gente vai aproveitar bastante aí a parte direta lá de Gramado e bacana também essa formação de público, né? Que faz parte do Festival de Cinema também. E mudando de assunto, nesta sexta-feira, Dia do Estudante, nós fomos conversar com alunos de escolas da capital para saber sobre seus anseios, a formação da personalidade, a busca por conhecimentos e sobre um dos principais desafios da educação na era digital. Como manter a concentração no processo de aprendizagem? No Colégio Santa Inês, a programação hoje foi festiva, com jogos inter-séries, muita torcida e vibração. Já no Colégio Estadual Coronel Afonso Emílio Massô, o dia do estudante foi em sala de aula, revisando a matéria. E é isso, a escola é lugar de aprender. Mas para os alunos, esse espaço assume muitos papéis na construção de vínculos sociais e na formação como pessoa. Ela dá o incentivo que a gente precisa. Depois da nossa família, ela é o incentivo, é o lugar que a gente precisa. Na vida, a gente tem muitas opções e tem muitos caminhos que a gente pode seguir. E a escola é lugar de, assim, se conhecer mesmo e também criar vínculos, né? Porque acho que a escola é o lugar que tu cria vínculos, tanto consigo mesmo, quanto com as pessoas que tu leva para a vida toda, assim. Leva desde o conhecimento, né? Até as amizades. Molda bastante a pessoa. Eu não sou mais a mesma de quando eu entrei no colégio, né? Acho que molda tudo na personalidade. Principalmente dependendo da realidade em que vive o aluno. A escola acaba sendo o espaço de tudo. É o espaço de aprender, é o espaço de brincar, até de brigar, né? E de socializar, de conviver. Porque fora daqui, não tem esse espaço do diálogo, da reflexão, da escuta, do brincar, sem estar com a sombra de uma ameaça envolvendo aquele momento. Então, a gente acaba entendendo, muitas vezes, principalmente no fundamental, a gente entende que aqui é o espaço que a gente quer fazer tudo. É, essa geração ainda vive em um mundo com uma quantidade sem precedentes de informações. Os celulares viraram extensão do próprio corpo, até na escola. E as telas também são usadas como ferramenta de educação. É óbvio que a gente, como alunos de uma escola pública, a gente não tem todo o equipamento tecnológico que outras escolas de nível particular devem ter. Mas eu acredito que acabe atrapalhando um pouco. Dá uma certa distração, assim. Tu pensa, ah, a professora está explicando a matéria, mas agora me deu vontade de olhar uma coisa rapidinho, e tu acaba te distraindo e esquece. Teria algum jeito em que a tecnologia poderia ajudar dentro da sala de aula? Acredito que sim. Às vezes pode dar com o Chromebook do colégio, que eles menos fornecem, ou a idas às informáticas, né, mas depende muito. Aqui na escola a gente tem muito a questão de poder usar o celular como um meio de auxílio durante as aulas, então é mais uma questão de saber combinar e não ter um uso excessivo de forma que atrapalhe, mas sim auxilie durante as atividades que a gente tem aqui. Eu acho que a escola do futuro é aquela que alfabetiza o aluno a saber o momento certo de usar a tecnologia, a saber para que usar a tecnologia em certas instâncias. Claro, tem o pessoal que dá uma espiadinha no WhatsApp, no YouTube durante a aula, mas o alfabetismo digital permite que a gente saiba que essas são, têm consequências e que a gente pode usar a tecnologia para um benefício de idade também. Em ambas as escolas, a regra não é proibir, mas construir com os alunos os limites e promover o pensamento crítico sobre as relações com a tecnologia. A humanização por si só é uma escola que consegue instigar o conhecimento, também o fazer, o que a gente faz com esse conhecimento, e também a ser, o que nós somos a partir do que aprendemos e fazemos. A humanização, através disso, bem trabalhada, juntamente com a tecnologia, serão dois potenciais decisivos no futuro. Tu ter o conhecimento técnico, a tua tecnologia ao favor, mas também saber o porquê que nós usamos isso e é para as pessoas. Vivemos uma sociedade em conjunto, então essa tecnologia vai favorecer para o nosso bem comum, com certeza. E quem forma os estudantes que serão os professores, trabalha esse desafio da educação na era digital. Tem que ter um limite e tem que ter muitas atividades presenciais sem celular, sem computador. Mas em alguma atividade que tu faz, tu pode sim utilizar. Eu sempre digo para os meus alunos que é importante a gente pensar se eu gostaria de ser aluno da minha aula. São coisas que mostram a metamorfose da escola. A escola, a sala de aula, a universidade mudaram, mudam com o tempo e a gente tem que se adequar a essa realidade. E neste domingo é comemorado o Dia dos Pais. Uma data que também é um momento para refletir sobre o papel da paternidade. A reportagem da Clarissa Lima destaca a rotina de um pai que compartilha ativamente os cuidados com os filhos, que são atípicos. Uma homenagem a todos que, na mão inversa das estatísticas, acompanham de perto o crescimento dos filhos. Pelo menos três vezes por semana, Clóvis acompanha o pequeno Samuel, de dois anos e sete meses, na clínica de reabilitação pediátrica Tímido Papá, em Porto Alegre. Sob os cuidados desta terapeuta, o pai vê a evolução do filho, que nasceu com síndrome de Down e tem complicações gástricas e cardíacas. O que fez trazer aqui foi a última internação, que ele teve uma pneumonia severa por aspiração, disfagia, e a gente quase perdeu ele. Foi bem sério, assim. E aí se descobriu essa questão da aspiração. O Samuel é uma criança que apresenta certas dificuldades com relação a texturas, temperaturas. Então, o que a gente procura fazer? De uma maneira lúdica, né? Brincar com texturas diferentes. Hoje, por exemplo, a gente fez uma atividade com espuma, ele teve uma certa resistência, né? Mas aos pouquinhos a gente vai indo. Através da brincadeira, a gente vai tentando alcançar os nossos objetivos, né? Mas os compromissos da paternidade atípica não se resumem ao Samuel. Tem também Vicente, o filho mais velho de quatro anos, que é autista. O Vicente, ele tem autismo leve, né? E o diagnóstico ainda não é totalmente fechado, devido à idade, né? Por ser bem jovem. E a cada dia a gente está aprendendo com ele, né? A gente é uma criança super dinâmica, aprende muito rápido, né? E o que o autismo apresenta nele são os gatilhos, né? Que são gatilhos bem específicos do autismo, né? Que é o barulho, o multidão e algumas coisinhas assim que desorganiza ele emocionalmente. Clóvis é personal trainer autônomo e tem flexibilidade de horários. Assim, ele pode conciliar a agenda dos filhos com a dos clientes e não sobrecarregar a mãe dos meninos. É uma dificuldade, é uma dificuldade muito grande de abrir mão do trabalho, né? É uma escolha para estar com os pequenininhos. O compartilhamento dos cuidados com os filhos ainda não é consenso entre pais e mães, principalmente quando se trata de crianças com deficiência. O que acontece nas famílias atípicas, na maioria que eu conheço, é as mães abrindo mão do trabalho para cuidar dessa criança que exige tanto, né? Porque normalmente os pais ganham mais, ainda tem essa diferença de salários, de gênero. E as mulheres abrem mão da carreira totalmente, porque não dá para conciliar. E os homens continuam com aquela vida de antes de ser pai. Assim como Clóvis, esses pais que aguardam os filhos na recepção da clínica representam aqueles homens que entenderam o seu papel e querem fazer a mudança. Faltam muitas políticas públicas. As famílias de crianças com deficiência são totalmente desamparadas aqui no Brasil. E a outra questão da iniciativa privada é que já existem alguns países que a licença paternidade é igual à licença maternidade. É preciso mudar toda uma estrutura para que esses pais também possam estar com seus filhos, cuidando, acompanhando nas terapias, nas reuniões, na escola, né? Então, normalmente a mãe que vai, por quê? Porque normalmente a mãe tem um trabalho informal, empreende em casa, justamente para poder estar com as crianças nesses momentos. Para Clóvis, o motivo de não desistir dessa dupla e exaustiva jornada vai muito além do senso de dever e responsabilidade. O amor, né? Porque eu não tive os filhos por acidente. Eu planejei eles, eu quis estar com... Quis ter eles, né? E o diagnóstico das características deles, na verdade, para mim, só reforçou, né? Esse sentimento de querer estar perto. Bate um vazio muito grande, né? Porque, assim, quando eles não estão comigo, eles estão com a mãe. E o peso, assim, da responsabilidade é sempre muito grande. E é inevitável ficar preocupado como eles estão, por mais que eu tenha certeza que eles estão bem cuidados com a mãe, a mãe também carece de cuidado, né? De uma atenção, porque por mais que eu me esforce para dividir as tarefas, né? E as responsabilidades, a maior parte fica com ela. Bacana, né? Nós vamos agora a um breve intervalo. Na volta tem a previsão do tempo e mais informações do Festival de Cinema de Gramado ao vivo da Serra Gaúcha. Tem também as atrações da Agenda Cultural para este final de semana. Em Porto Alegre, uma noite de inverno, de céu fechado e temperatura amena. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na Casa dos 20 graus. Neste momento, no alto do Morro Santa Tereza, termômetros na Casa dos 20 graus. De volta com Redação TVE, e a gente aproveita para retomar o contato com a Patrícia Salvadori, que está acompanhando esse início aí da programação do Festival de Cinema de Gramado, na edição 51. Boa noite, parte. O que você nos conta agora? Oi, Fê. De volta aqui do Palácio dos Festivais para falar um pouquinho mais. Eu sei que o Vitor me deu um tempo um pouquinho menor agora, mas vamos falar um pouquinho mais do 51º Festival de Cinema de Gramado. Quero te lembrar que esse fim de semana ocorre a exibição, aqui no Palácio, dos 23 filmes que concorrem ao Prêmio Assembleia Legislativa Mostra Gaúcha de Curtas. Esses filmes vão ser exibidos na TVE também, durante a semana, debatidos, vai ser bem legal. E o que vai acontecer? Eu vou continuar na tua companhia semana que vem. Todos os dias a gente vai estar aqui ao vivo. Agora, a partir de agora, tu vai saber a agenda do fim de semana, o que é essa agenda. Dia a dia tem dois filmes de curta-metragem e um filme de longa-metragem. Esses são a Mostra Nacional, que concorrem aos Kikitos. Então, tá bem? Eu fico por aqui. Tchau, beijo, até a próxima e fiquem com esses VTs. O Curta e Ame e a Pá, dirigido por Vladimir Seixas, apresenta as memórias de uma mulher indígena em luto e sua busca pela antiga aldeia na floresta em um mundo pós-apocalíptico. Em Deixa de Mariana Jaspis, Ezemota é Carmen, uma mulher que vive seu último dia de liberdade antes que seu marido saia da prisão. E o nono longa de Hugo Prata, Ângela, traz um dos assassinatos mais famosos do Brasil, o de Ângela Diniz, por Doca Street, nos anos 70, que até hoje é pauta de debate sobre feminicídio. No domingo, a tela do Palácio dos Festivais exibe a última vez que ouvi Deus chorar, de Marco Antônio Pereira, sobre dilemas existenciais de uma jovem do interior chamada Maria. E Camaco, de Breno Alvarenga, traz um dialeto secreto que surge como forma de resistência de mineradores numa cidade de Minas Gerais. Você sabia que eu quase fui atriz? Não. É, é. De Fábio Meira, o longa da noite é Tia Virgínia, papel de Vera Holtz. A história se desenrola em um único dia, em que ela se prepara para receber suas irmãs para celebrar o Natal. Que sorte a sua, minha irmã, ter um quintal assim. E quem está lá em Gramado, como a Pátia e a nossa equipe, vai poder conferir também atrações musicais. Na Rua Coberta, em frente ao Palácio dos Festivais, neste sábado às 10 da manhã, tem show de Pedro Copete. Amanhã, ele vai interpretar canções da sétima arte, super bem acompanhado pela Orquestra Sinfônica da Cidade da Serra. A regência será do maestro Júlio César Wagner. E não é só em Gramado, né? Neste fim de semana dos pais, não vai faltar oferta de shows. Vamos conferir na nossa agenda. Neste final de semana, acontecem as competições da Moenda da Canção. O festival é realizado na cidade de Santo Antônio da Patrulha desde os anos 70. E promove diversas atrações com destaque para a música tradicionalista. A primeira noite terá show de Quarteto Coração de Potro. A abertura dos portões acontece logo mais às 7 da noite, no ginásio Caetano Tedesco. A programação segue até domingo com a entrada gratuita. Rodrigo Nassif Trio é a atração no Espaço 373, nesta sexta-feira às 9 da noite. Com influências do samba, do tango e do flamenco, o instrumentista e compositor tem conquistado o reconhecimento dentro e fora do país. O grupo de pagode e samba dela se apresenta hoje no Céu Bariarte. As gurias levam para o palco muita animação, samba e um discurso de empoderamento feminino. O Duol Blues estará no Odeon Snack Bar também nesta sexta às 9 da noite. A Leia Ravanello e Nicola Spolidoro tocam clássicos do estilo, sem esquecer do jazz e do rock. Os artistas têm feito sucesso em todo o estado, com shows de voz, gaita de boca e guitarra. Nesta sexta às 11 da noite é a vez de Teens Bens e Tais no Espaço Cultural 512. A Tribo Brasil faz releitura das obras de Tim Maia e Jorge Benjor, uma celebração de soul, funk, samba, jazz e pop. Paula Toller lança a turnê amorosa em Porto Alegre. Vai ser neste sábado às 9 da noite, no Auditório Araújo Viana. Ela chega à capital com os grandes sucessos da carreira, baladas e pop rock romântico bem-humorado. No domingo às 8 da noite, o bus da Casa Torta sobe ao palco no Bárbaro Cervejas Especiais. Vai mostrar novas versões do repertório autoral, com músicas dos álbuns O Tempo e Capital. Participação de Ari Vink. E o final de semana vai ser gelado aqui no Rio Grande do Sul. O ingresso de uma massa de ar frio aqui pelo Estado intensifica o frio a partir de amanhã. No domingo pode gerar em vários municípios. Nós vamos conferir na previsão do tempo. No sábado, pancadas de chuva ainda podem ocorrer no centro e no norte gaúcho. Há risco de temporais isolados na região de divisa com Santa Catarina, mas o volume de água deve ser baixo. Nas demais áreas, tempo firme com céu encoberto. Já no domingo, a chegada de uma massa de ar frio e seco mantém o predomínio do sol e derruba as temperaturas no Estado. As mínimas ficam perto de zero grau, com chance de geadas na Serra, na fronteira oeste e no sul. O fim de semana começa com variação de 10 a 17 graus em Porto Alegre, entre 5 a 16 graus em Bento Gonçalves. E em Alegrete, os termômetros vão dos 7 aos 17 graus. E uma última dica é esse livro aqui do jornalista britânico Kelefa Sané. Na trilha do pop, investiga as raízes dos gêneros musicais mais populares dos Estados Unidos, como o rock, o rhythm and blues, o country, o punk e o hip hop. É um livro cheio de informações e que vai passando por muitos artistas e discos que marcaram várias gerações, como Nirvana, Michael Jackson e Beyoncé. É aquela leitura prazerosa, sabe? E por falar em hip hop, essa cultura que congrega o rap completa 50 anos hoje. Por aqui, um dos talentos do gênero é o rapper Rafael Rafuage. Ele foi escolhido nessa semana patrono da Feira do Livro de Gravataí. O evento acontece no Parcão do Município de 30 de agosto a 3 de setembro. A gente encerra o Redação TVE de hoje com o Rafuage. E na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. Um ótimo dia pra todos os papais, um bom final de semana e se cuide. E na sequência, tem as notícias nacionais do Repórter Brasil. O evento 20 de novembro, sumbidos palmares, somos todos pares. Do sul do Brasil, um jovem surgiu, força emergiu, liderou milhares. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar, esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe especia pra rap. Oliveira Silveira, sou eu e você. Só muda o século. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar, esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe especia pra rap. Oliveira Silveira, sou eu e você. Só muda o século. A exposição em conexão com a multidão. É informação, sem taxação. Via intusão, na interação, na disposição. A espada compartilhada sozinha não faz multiplicação. Demorou, então quando volta pra casa, leve essa missão. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar, esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe especia pra rap. Oliveira Silveira, sou eu e você. Só muda o século. Eu vou lembrar, esse preto foi importante pra nós. Vou honrar, esse preto de atitude na voz. De nome composto, compõe especia pra rap. Oliveira Silveira, sou eu e você. Só muda o século. São 50 anos, são mais de mil manos. São mais de mil minas. Monas juntas nos planos. Das preta, dos preto. Da coab, do gueto. Da margem pro centro. 20 de novembro, plano de África. Oliveiras pra quem passar. Consciência a quilombar. Transcender e eternizar.